Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês Nesta aula vou dar uma dica muito especial pra você trabalhar aqui com essa prensa cilíndrica Não importa o modelo da sua prensa cilíndrica, pode ser com painel azul, pode ser essa aqui toda branca com painel azul Pode ser uma toda preta com vermelho, pode ser a PCM100 da Metal Nox, não importa O que acontece é o seguinte, essa prensa aqui não é minha, é de uma aluna que vai ter o curso VIP aqui em Sorocaba Da Erika, gente boa pra caramba E aí teve também aqui a presença da Daniele Sicoli, gente boa pra caramba também Fez o curso presencial, está fazendo o curso online E ela estava com algumas dificuldades por vício de ficar vendo vídeos no YouTube Sendo que eu ensinei aqui tudo correto pra esses alunos e fica vendo vídeo no YouTube É ruim? Não é, só que tem gente que ensina aí coisa que não tem nada a ver E aí me despertou uma coisa, quando ela trouxe essa prensa aqui e uma outra azulzinha Da outra aluna, elas reclamaram que o preto ficava vermelho, o rosto da pessoa ficava avermelhado, um pimentão E aí eu peguei a caneca, coloquei aqui e vi que estava com uma pressão enorme aqui, cara E aí quando eu fiz isso aqui, eu falei, muita força, aqui não está, aqui está certinho Quando eu fiz assim, eu falei, nossa, cara, me despertou uma videoaula muito legal E é uma dica muito especial aqui pra vocês, mas muito mesmo O que que acontece? Segunda, quarta e sexta, eu estou fazendo aqui, né, treinamento de braço de ferro Estou gostando pra caramba dessa área, desse esporte aí, achei muito legal Além de praticar musculação E aí, já que é pra colocar pressão como as pessoas falam, né Então você vai colocar aqui, ó, e vai começar, né, fazer aqui, ó Pra que que eu vou na academia agora, né, fazer o treinamento lá com meus colegas? Está aqui, ó, pra eu treinar braço de ferro, uma excelente máquina Já que as pessoas estão sublimando caneca e está ficando um preto vermelhado Ou a pessoa está ficando um pimentão Vamos utilizar pra essa finalidade, ó Fazer aqui, ó É o mesmo exercício pro treinamento, né Aí você coloca mais pressão, pra você ficar mais forte E aí você vai ter uma caneca perfeita Como acontece nos vídeos que vocês acabam vendo no YouTube Então a regra é a seguinte, pessoal Vocês têm que investir em treinamento Para de ficar sublimando aí, vendo os vídeos que as pessoas acabam ensinando Não tem conhecimento E fala, coloca aí, é, 200 graus, 180 segundos E coloca pressão, mas pode colocar pressão mesmo que dá certo Olha aqui, ó, minha caneca perfeita, tal E aí, vamos supor que deu 5, 10 canecas perfeitas E aí começa a dar problema Quando dá problema, as pessoas não sabem, né, como resolver Por quê? Porque simplesmente não tem conhecimento, né Acabou vendo o vídeo no YouTube, colocou lá 200 graus, né Uma pressão exagerada E colocou lá 120 segundos, 180 segundos Como acontece nos grupos do Facebook Que as pessoas escrevem lá, né Essas configurações que não tem nada a ver Então, pessoal, a importância de você fazer um investimento num curso Nós temos aqui o curso online de sublimação E também temos o curso presencial em Sorocaba Aqui é um centro de treinamento, não é uma escolinha, não Aqui eu trabalho há 23 anos com sublimação e gráfica rápida Tá cheio de equipamento aqui, cara Tem 6 máquinas só de prensa cilíndrica Então eu mostro como você sublimar em cada uma delas Tem 6 máquinas aqui pra você aprender a sublimar Nas prensas térmicas planas Outra coisa, prensa térmica também não precisa colocar pressão, cara Você tem que trabalhar com isso aqui Um dedo Um dedo só Basta você fazer só isso aqui Só isso E não você chegar lá e colocar uma pressão exagerada Falar, coloca pressão lá Aí você vai Chega até quebrar a alça Tem gente que passa e-mail pra mim Poxa, eu preciso fazer seu curso Falcão, não sei o que Aí vai Ai, caramba Vai quebrar a caneta Então, isso aqui tá bom pra mim treinar Ó, traço de ferro, ó Faz até barulho Vou colocar mais pressão aqui Vamos ver se vai quebrar a caneca E aí, quando a pessoa vai abrir aqui Faz essa travada, né Já vai prejudicar aqui o painel De tanto tranco Depois reclama que A prensa chinesinha é ruim Aí fica lá Tá Tá Fica tudo fazendo esse barulho aqui Eita, porra Ó Vou ganhar dos caras lá De novo, ó Viu que legal? Excelente pra você Sublimar com essa pressão E ainda Você fazer aqui o treinamento De braço de ferro Isso é o que você vê aí no YouTube Tá errado, cara Por isso, invista em conhecimento Certo? E aí eu provei aqui Pra esses alunos Ó, as canecas perfeitas Fiz na frente deles aqui Fiz na frente deles Falei, olha Não precisa de pressão Não precisa de pressão Preto, preto Né? Uma pressão leve Deixa eu até tirar aqui Deixa eu até tirar aqui E aí tem um macete que eu ensino aqui no nosso curso online E no curso presencial Que assim que você faz a caneca Tem um macete pra você fazer Tanto na prensa térmica Como na prensa cilíndrica Pra você não errar nunca mais Nenhuma caneca Ou um mousepad Ou um chinelo Que é um macete muito especial Só que é só pra quem faz o curso de sublimação online Ou curso presencial Então, pessoal Invista em conhecimento Eu costumo dizer Né? Que as pessoas falam Ah, mas Tava dando certo Agora não deu problema Ah, eu utilizava o fundo azul Sempre deu certo Agora tá dando Marca de rolete Eu costumo utilizar papel sulfite Sempre deu certo Agora não tá dando certo Pessoal Eu falo o seguinte aqui no e-mail Para as pessoas que me passam Né? Pra tirar dúvidas Sempre perguntando Qual prensa comprar Não sei o que Eu falo Olha, invista em treinamento Depois você vai comprar os equipamentos Você vai ser orientado Né? Ao que você pode adquirir No nosso treinamento online Ou no curso aqui presencial E aí eu falo o seguinte no e-mail Olha Imagine assim Por exemplo Eu me baseio na 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 minha irmã que mora em Fortaleza Que hoje ela é enfermeira Né? Ela fez especialização Faculdade Formada E hoje ela é chefe De enfermagem Então Você já pensou Você de repente Ir numa farmácia Ou ir no hospital Como eu fui transplantado Imagine eu que fui transplantado Né? Eu perdi os dois rins Fiz hemodiálise Pronto Bom, vamos fazer melhor Eu fiz por três anos Hemodiálise Em São José dos Campos E aí tinha as enfermeiras lá E agora imagine Ela não colocar máscara Não Lavar as mãos corretamente Né? Não pegar uma seringa Descartável Pra aplicar aqui Pra que eu possa fazer A hemodiálise Né? Pegar aqui E fazer a hemodiálise Já pensou? Consegue entender Mais ou menos A comparação Entre um treinamento E aí Que eu estou falando De enfermagem Muito simples Ela pode Ficar sem a máscara Ela pode Não lavar as mãos Tá certo? E fazer aqui A aplicação em mim E aí Né? Na primeira sessão Segunda Tá dando certo E aí acontece do nada De eu pegar uma infecção Por quê? Porque ela fez todos os procedimentos errados Poxa, mas tem seis meses Que eu fazia hemodiálise E nunca deu problema? Pois é Uma hora Vai dar problema Né? Porque ela tá fazendo tudo errado Então o correto é Lavar as mãos Colocar máscara Né? Pegar uma seringa Descartável Então tem todo um procedimento A sublimação Curso de gráfica rápida Pra você trabalhar com a silhuete É a mesma coisa As pessoas reclamam Lá na silhuete Que fica cortando torto Mas tem um procedimento correto A caneca Tá ficando com o preto Avermelhado Meu rosto tá ficando pimentão Tem todo um procedimento Tem que calibrar monitor Fazer gerenciamento de cores Trabalhar com proof setup Cara Perfil de cores Escolher uma boa máquina Tem uma infinidade De coisas Que você precisa saber E não Você só colocar 200 graus 180 segundos 120 segundos Ou por mais Que você esteja colocando A configuração correta Sei lá É... Vai 190 graus 40 segundos Por exemplo Como eu ensino aqui no curso Mas aí você tá colocando Uma pressão lá Pra você fazer treinamento De braço de ferro Não dá certo Meu filho Presta atenção Invista em conhecimento Tá certo? Essa é a dica Que eu dou aqui pra vocês Mas Se você quiser ficar Especialista Pode utilizar essa máquina Ou qualquer outra Prensa cilíndrica Que você tenha E comece a fazer treinamento De braço de ferro Já pensou? Ó Chique hein? Beleza? Fica a dica aqui Registrada pra vocês É só acessar aí ó Comunidadeweb.com.br E aí